Deixa rolar, deixa fluir Só não deixe de aprender Pode voltar, pode te confundir Só depende de você Águas passadas só irão afogar alguém Que desistiu de lutar, seja forte E não se deixe levar Pois a fraqueza é o mal querendo entrar Quem foi que disse que seria fácil A dificuldade é grande essa conquista Debaixo da ponte espera tempestade Mas quando ela passar eu dou a volta por cima Águas passadas só irão afogar alguém Que desistiu de lutar, seja forte E não se deixe levar Pois a fraqueza é o mal querendo entrar Não deixe ele entrar Viva o momento antes que o tempo possa acabar Águas passadas só irão afogar alguém Que desistiu de lutar, seja forte Que desistiu de lutar, seja forte E não se deixe levar Pois a fraqueza é o mal querendo Mas eu não deixo ele entrar Caramba, comigo, vai! 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 Vim correndo agora, a qualquer hora se quiser Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser uma foguete Pois eu fiz com você, eu tô por essa cama E o meu telefone peguei, que só no dia ninguém Ninguém vai dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero chamar Liguei e marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero chamar Liguei e marquei um novo encontro Num quarto escuro pra gente se amar Pra gente se amar E eu tô só esperando você brigar Liga pra mim, vai! Eu sou sua menina e quis dizer amor, amor Faz tempo que a saudade em minha vida só machucou Agora que a saudade se mudou de lugar Não se correndo agora, porque a hora de me usar Deixei de ser, caramba de meu vermelho Eu deixei de ser, deixei de ser, um mal qualquer Pois eu fiz com você, louco, 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 calma E o telefone peguei, quem sabe eu te ligar Liguei pra dizer que eu não sei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei o encontro no quarto escuro pra gente Liguei pra dizer que eu não sei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei o encontro no quarto escuro pra gente Te amar Liguei e marquei o encontro no quarto escuro pra gente Pra gente te amar Liguei e marquei o encontro no quarto escuro pra gente Liguei e marquei o encontro no quarto escuro pra gente Liguei e marquei o encontro no quarto escuro pra gente E aí Liguei e marquei o encontro no quarto escuro pra gente